Salve galera, iniciante do martelinho de ouro, aqui é o Paulo com mais um vídeo, vou mostrar a finalização do trampo, coloquei agora para alinhar, aqui ainda vou dar acabamento, esse trampo aqui, a moldura não está encaixada, ela não está com as presilhas, só está encaixada, vou mostrar para vocês o trampo, está vendo, isso aqui foi feito no estanho, olha a porta, alinhadinha, olha aqui, alinhadinha, está vendo, aqui embaixo alinhadinha, olha o trampo, está vendo, o trampo todo feito na funilaria, está vendo, aqui, vou abrir aqui para vocês verem, olha a porta, está vendo, portinha de geladeira, está vendo, alinhadinha, olha, então, desencana desse negócio, por isso que o pessoal encanou nesse negócio só de martelinho, vou tirar aqui, vou levantar, está amassado, mas isso aqui foi só para vocês verem, esse trampo aqui foi feito no estanho, dificilmente hoje em dia ainda tem, quem faz estanho, está vendo, o trampo que deu, isso aqui é trampo de funileira, agora uma porta dessa aqui, você não vai achar ela no mercado livre, porque não existe, custa 22 mil reais, está vendo, a porta, aqui, olha, é que o meu estanho acabou, eu fui, o camarada meu está trazendo outra barrinha, para mim preencher, tudo isso aqui é feito no estanho, ele funde, está vendo, ele se funde calado, está vendo, então, esse aqui é o trampo, não está concluído ainda, mas como amanhã vai ser um dia meio corrido, eu coloquei ela aqui no lugar, para ver como está ficando, só para mostrar para vocês, está vendo, você acha que é só martelinho, martelinho, o trampo desse aqui, o martelinho não faz, eu tive que puxar a dobradiça para fora aqui, para ela poder dar alinhamento, vocês viram como estava antes, aí vocês comparam antes e depois, está vendo, aí o pessoal fica encanado só no martelinho, martelinho, falando com um parceiro meu lá de Portugal, ele falou que o martelinho está batendo cabeça lá, não tem trampo, já trampou funileiro, falou que estão catando no laço lá, porque não acha, está vendo, quem falou que é só o martelinho que faz, funileiro também faz, trampinho com qualidade, esquece esse negócio de funileiro põe massa, isso aí meu, isso aí já foi essa época, o vinquinho feito, no estanho, está vendo, está vendo, vai só uma poliésterzinha aí, para dar acabamento, porque agride um pouco a chapa, e dá um primerzinho, entendeu, porta condenada, olha o alinhamento dela, está vendo, é que a parte clara não bate o alinhamento, porque ela é clara, mas onde as duas é da mesma cor, está vendo, só para vocês terem uma noção, está vendo, funileiro falta no mundo inteiro, entendeu, então desencana um pouco de martelinho, entendeu, não é só o martelinho que ganha mil reais por dia, quanto vocês acham que dá para cobrar num trampo desse aqui, ela foi no funileiro, esse carro, foi no funileiro, o funileiro falou que não tinha o que fazer, entendeu, tinha que trocar a porta, essa porta custa 22 mil reais, 21 e pouquinho, camarada meu que tem loja de peça que me falou, meu, essa porta aí custa 22 conto, e agora, quanto vocês acham que dá para cobrar num trampo desse aqui, deixa aí nos comentários, beleza, tamo junto, vamos que vamos, até o próximo vídeo.